A gente espera o melhor espetáculo de todos os tempos de fogos aqui na Baixada Santíssima. Nós vamos ter a grande queima de fogos, que é hoje, já tira como a segunda maior queima de fogos do país. Quer dizer, com a mesma empresa que faz o Rio de Janeiro, que fez o Rock in Rio. Então teremos novidades nessa área, de fogos espetaculares, acionados por GPS. As treinas nós iniciamos agora no dia 31, no Réveillon. Então, no dia 31, elas abrem a partir das 9 horas da noite, indo até as 2 da manhã. E a partir do dia 3, indo até dia 13 de fevereiro, elas funcionam de quarta a domingo o verão todo, encerrando na terça-feira de carnaval. Foi tudo feito pelo processo de chamamento, onde você faz editais, que aí a iniciativa privada é que faz toda essa parte de custear os gastos. Ou seja, na queima de fogos, também na montagem das tendas que vão estar nas praias durante o Réveillon e durante o verão todo, não há dinheiro público gasto. Apoio 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 Apoio